Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie e hoje estamos aqui falando com vocês mais um filme que agora é lançamento da Netflix que se chama Polar. Ele é um assassino que está prestes a se aposentar porém o chefe como ele é muito ganancioso acaba enviando um grupo de pessoas para tentar exterminá-lo, porém algo dá errado. O filme ele começa numa cena muito inusitada muito engraçada, acontece com um assassino que está aposentado numa piscina junto com uma mulher e ao qual vão três pessoas nesse local, três assassinos e acabam matando esse cara só que ele morre de um jeito muito engraçado, muito inusitado. Assista o filme que vocês vão ver como é que ele morre. E o ator principal desse filme ele está para se aposentar também falta se eu não me engano acho que oito dias para ele conseguir pegar a bagatela de oito milhões de dólares porém, como eu disse, o chefe dele é muito ganancioso e acaba desenrolando assim a história vai continuando assim a história depois de descobrir que ele está para se aposentar e como todo um bom aposentado gosta de ter algum animal em casa. Aí de repente ele está passando por uma rua e nessa rua ele acaba achando um cachorrinho que a menina estava vendendo. Aí ele foi adquirir o cachorro mesmo, ah não quero, não sei o que, e acabou adquirindo o cachorro. Aí ele comprou até livro, ração e tal ficou lendo, não sei o que, aí depois ele foi dormir. Aí tu para para pensar, o cara é um assassino, tem um cachorro em casa bom, aí quando ele está dormindo ele está tendo um pesadelo que não sei o que e ele dorme com uma arma na perna e quando ele acorda assustado ele dá dois tiros para frente, nessa que ele dá dois tiros para frente ele acaba matando o cachorro aí beleza, ele vai infelizmente enterra o cachorro e depois ele recebe uma última missão antes dele se aposentar sendo que ele acaba descobrindo que essa missão na verdade é uma armadilha contra ele que estão querendo matar ele aí beleza, aí os assassinos estão em busca desse cara, vão batendo de porta em porta no caso de onde ele morava para tentar achar esse cara, sendo que tem uma certa parte do filme que eles acabam entrando numa casa de um cara gordão e ficam perguntando sobre ele, se conhecia ele e tal, não sei o que, e o cara não conhecia aí eis que os cara vai dar um tiro no cara, aí o cara está lá meio que desmaiado, daqui a pouco ele levanta falando, vou matar vocês, vou matar vocês, não sei o que, aí os cara vai e larga um prego em cima do cara aí sim o cara morre, aí beleza, aí depois eles conseguirem bater todas essas portas eles finalmente acabam achando esse cara, só que eles usam um plano muito inusitado se você quiser assistir esse plano, dá uma olhadinha no Netflix, que assim você conhecerá o que foi que aconteceu nesse plano mas já vou te adiantando, todos esses assassinos que foram atrás dele morreram lembrando, se você já assistiu ao filme Polar, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ele também deixa nos comentários se você quer que a gente fale sobre algum outro filme e você sabe que está para lançar vários filmes, várias séries sensacionais esse ano e para você não ficar de fora de nenhuma delas, não deixe de se inscrever no canal e ative esse link que fica aqui embaixo, que você receberá sim todas as nossas novidades quando sair os nossos novos vídeos no canal aí beleza, aí eles acabam fazendo um plano B e o plano B nada mais nada menos do que raptar a mulher que morava do lado dele uma vizinha ao qual ele estava já se apaixonando estava começando a gostar da garota e aí ele infelizmente acaba caindo numa armadilha aí ele fica quatro dias sendo torturado sendo que ele sai dessa tortura com uma coisa muito inusitada o torturador, que no caso era o chefe dele chega uma certa hora que esfaqueia ele nessa quando esfaqueia ele a faca quebra e depois quando o cara sai ele vai, tira esse pedaço de faca quebrada e tira assim as algemas que estava com ele e depois sendo que ninguém sabia que ele estava solto chega assim os capatazes desse chefe dele para tentar dar mais um dia lá de tortura e acaba vendo que ele está solto e aí ele vai e mata geral menos o chefe que conseguiu se escapar sendo que aí começa uma jornada ao contrário o assassino vai atrás do chefe para matar ele ele toma facada, toma tiro, mata passa até o ramo, 300 cabeças num tiro só e tal e acaba achando o chefe e mata o chefe depois desse fato todo acontecido só que aí no final do filme tem uma revelação muito incrível a mulher a qual ele estava se apaixonando foi uma das vítimas ao qual ela ainda era criança ele matou toda a família dela ficando somente ela dentro do carro ele não matou ela só que naquela época ela ainda era criança e assim quando ela consegue rever ele ela vai, ela está na casa acho que é na casa dela ou na casa dele agora não estou lembrado e ele está sentado nessa ela dá alguma coisa assim, levanta e aponta uma arma para ele já avisei que vai dar merda isso e ela vai e dá um tiro sendo que esse tiro na verdade ela deu um tiro para o alto ou para o lado que não pegou nele na verdade e depois corta a cena e eles entre aspas acabam fazendo as pazes porque ele explica toda a verdade para ela dizendo que na verdade ele foi contratado ele é um assassino e tal não sei o que, fica subentendido essa parte e eles acabam meio que juntando forças e assim acaba o filme bom, agora falando um pouco do meu ponto de vista referente a esse filme polar eu gostei desse filme ele tem um filme mais ou menos quase duas horas de filme é um filme que realmente te prende a atenção se você gosta de um filme de ação, de aventura de tiroteio, de assassino e tal realmente vale a pena você estar assistindo esse filme ele é muito, te prende muito para você saber o que é que vai acontecer bom galera, por hoje é só deixa aqui embaixo se você já assistiu esse filme o que é que você achou sobre ele e até o próximo vídeo, valeu! tchau 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 tchau